É semente que se planta, o sorão não virá, são frutos que a gente pode... Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala dos diferentes. Ao encontrar um estrangeiro pedindo ajuda, Jesus mostrou que o fato dele não ser judeu não fazia dele menor. Ele mostra que ninguém deve ser excluído porque todos têm o mesmo Pai. Sendo a fé a maior manifestação da nossa confiança no Pai, estou fazendo como Jesus? Ouvindo e sabendo conviver com o irmão, que também reflete o amor de Deus, mas que manifesta através de outra tradição religiosa? Sem reconhecer os esforços de outros movimentos e organizações sociais para tornar o mundo mais humano? Todas as formas de manifestação que fazem bem ao próximo devem ser respeitadas. A Pastoral da Criança trabalha pela vida e, por isso, acolhe todas as pessoas que têm o mesmo ideal, levar a vida plena a todas as crianças, mesmo sendo de outras religiões. Que possamos ser exemplo para os outros. Uma boa semana para todos! A Pastoral da Criança